Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Mas segure o amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o par de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, se não me amarga Essa tá a felicidade A valência é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim A valência é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim A valência é um defeito Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina, rapaz 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 Tchau.